Chegamos aqui em São Mateus, em São Mateus, estamos no posto aqui para trabalhar e pernoitar. Já abastecemos, acho que vou colocar um pouquinho de água também. Tem água aqui, né? Vou colocar um pouquinho de água e já fica no cantinho. Tem um cantinho do motorhome ali no canto, vou mostrar para vocês. Saímos lá de Coqueiral de Aracruz, andamos aqui no posto Amigos. Aqui é São Mateus, Espírito Santo. Tem um lugar aqui para parar o motorhome, estamos parados aqui. Tem energia, água tem lá perto das bombas. Vamos ver se a gente fica aqui à noite também para pernoitar. Depois seguimos viagem no sentido Prado. Em vários postos tem o bebedouro com água gelada para a gente pegar, né? Eu vou com a minha garrafa lá, encher de água para a gente poder... Água filtrada e gelada ainda, né? Para a gente poder beber. Aqui tem o bebedouro aqui, ó. Para a gente encher de água gelada. Olha aí, água geladinha aí, ó. Já chegamos aqui na Bahia. Paramos aqui para comprar umas frutas aqui na barraquinha. Estamos já mais ou menos a uns 150 km de Prado. Logo nós estamos em Prado. Chegamos aqui em Prado. Aí já encontrei um amigo aqui, ó. Eu conheci ele há um ano lá em Jaraguá do Sul. E já estou aqui em frente do mercado aqui. Já faço umas compras aqui, né? Já cheguei na cidade e não tem jeito. Já tem que fazer compras. Olha aqui que nós encontramos aqui, ó. Leninha, ó. Expedição Vida Nova. Esse pessoal eu conheci há um ano lá em Jaraguá do Sul. Vim encontrar com eles aqui em Prado, aqui ó. O mercado aqui, ó. Ele coloca tomada aqui, ó. Tem tomada nesses postes aqui, ó. Que ele tem. Se você quiser parar o motorhome aqui e abastecer aqui de energia. Para carregar a bateria, tem aqui, ó. Estamos aqui na Cabana da Preta, aqui. Eu estou vendo se eu consigo deixar o motorhome lá no estacionamento. Mas eu vou dar um pulinho lá na Cabana da Alda, lá. Porque agora a dona Alda não está deixando mais usar água, usar energia. Então vamos dar uma olhadinha lá. E depois a gente retornamos qualquer coisa para cá. Olha, esse aqui faz tempo que estava aqui o adesivo. Estava meio desgasto. Já trocamos adesivo aqui, ó. Do motorhome Leninha. Do meu amigo Edson. E a minha amiga aqui, Lena. Um aninho já esperando o novo, ó. O negócio ficou bonito agora, hein. Bom dia. Acordamos aqui em Prado, aqui. Tempo chuvoso. Meio chuvoso aqui, hein. Vamos dar uma olhadinha na praia lá. Tá forte as ondas, hein. Vai pra água? Vai, vai cair aí, ó. Bora tá bravo aí, hein. Depois da chuva. Começou a sair o sol aqui, meio tímido. Aqui em Prado. A dona Nilva aqui já tá tomando um solzinho aqui, ó. Só no celular, olha lá. Parece ficar mais bonita com o sol. É. É. . . . . . . Tchau Tchau Estamos dando uma voltinha aqui na cidade de Prado Vamos tentar achar o mercado municipal Fazer umas comprinhas lá Essa cidadezinha aqui é pequena Umas casinhas antigas também Legal aqui Aqui tem homenagem aos motociclistas Que vem aqui pra Prado O pessoal coloca aqui os adesivos Tem uma moto aqui Homenagem aos motociclistas Top Olha lá, a mulher já está Querendo comprar rede Não tem espaço no motorhome Ela quer comprar rede Vai dinheiro embora Tem um monte de rede aqui Olha lá, já vai comprar rede Chegamos aqui no mercado municipal Vamos conhecer o mercado municipal Vamos conhecer o mercado municipal Tem um monte de coisa aqui no mercadão Bastante variedades Olha aqui, estou pegando água aqui Já me fornecendo água aqui no quiosso da cabana dos baianos Estão me fornecendo água Já estou enchendo a caixa d'água Me forneceu energia E assim, né? A gente vai lá e consome também na cabana Para poder, uma mão, lavar a outra Isso é importante, gente Estamos aqui na praça Aqui em Prado Praça da igreja E ali tem o beco das garrafas Vamos lá conhecer lá Tem uns barzinhos aqui Bonito aqui A pracinha aqui Está iluminada Aqui tem bastante barzinhos Legal aqui Chegamos numa parte final aqui do beco Aqui é uma ruazinha estreitinha, né? Luz estreita Casinha antiga Construção antiga Construção antiga aqui Olha aí A ruazinha é bem estreita aqui Olha aqui Já está ficando vazio aqui O pessoal foi tudo embora Já está ficando só eu aqui Mais um amigo aqui indo embora Está vendo? Está ficando vazio Mas é assim mesmo Aqui o movimento O pessoal vai Outros vem E vai indo E o tempo aqui também está meio fechado O sol está querendo sair Fazendo uma caminhada aqui na praia Aproveitar que não está tão forte o sol Não está frio Mas também não está aquele calorzão não Está bom Está bem gostoso fazer a caminhada de manhã Aqui tem bastante cabanas Beirando a praia aqui Olha aí Cheio de cabanas aqui Não é quiosque É cabana que o pessoal chama Aqui em Prado Também tem bastante pousadas O que a gente viu bastante Foi pousadas aqui E tem umas pousadas aqui Pé na areia Olha essa aqui Que bonita Que é a pousada Essa é chique Essa aqui tem bastante coisas Piscina Essa aqui é a pousada Da ponta na areia Grande Bem bonita Bem cuidado Muro embaixo aqui Para ter acesso na praia Muito top Pé na areia Aqui a pousada Bonita a pousada aí? Vai ficar onde? Vai ficar aí? Não vai querer ficar no motorhome não? Não Olha lá onde? Olha esse coqueiro Lotado aqui de coco Top hein? Nós estamos aqui na Cabana do Baiano Estamos aqui Ele forneceu água Forneceu luz Para nós aqui E nós ficamos aqui E aqui nós vamos consumir Porque é uma troca Temos que consumir também Onde o pessoal ajuda a gente E a gente ajuda o pessoal Se quiser vir aqui em Prado Aqui tem a Cabana do Baiano Ele vai ajudar Quem precisar Com água E energia Olha aí A praia tá Agora saiu o sol Estava nublado de manhã Estamos aqui Vamos pedir umas porção Vamos gastar aqui Na barraca do Baiano Aqui É isso aí Aí ó Já comemos uma moqueca Mas sobrou moqueca aqui Olha aí Sobrou moqueca? Gostou? Tá boa? Nossa Só ela comeu Eu não como moqueca não Eu comi um peixinho frito É isso aí pessoal Vamos se despedir aqui de Prado Vamos ir embora Sentir a Porto Seguro Estamos aqui Na cabana dos Baiano E já vai dar 6 horas da manhã E vamos partir Vamos lá E vamos deixar essa praia aqui Praia bonita aqui Prado 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 Obrigado.